O Brasil quer inovar, mas por que é tão difícil inovar no Brasil? Existem diversos fatores. Um dos fatores que a gente percebe que tem uma influência muito grande é que muitas das empresas, quando pensam em inovar, elas estão pensando de dentro para fora. Ou seja, elas estão pensando dentro da formatação que elas têm presente, que é uma formatação de mercado, uma formatação que visa realmente fazer o balanço entre entradas. Às vezes sair, às vezes ter lucro. Então, quando você tem uma estrutura que está querendo investir em inovação, mas ainda está amarrada ao que é o presente, aonde eu quero dar repórter para o acionista de resultado, eu não consigo ter o desprendimento necessário para fazer disrupção no meu processo de inovação. Porque esse, ele exige, primeiro que você consiga ter fôlego para fazer diversas experimentações, até que você chegue a um ponto mínimo de um produto viável, que tenha valor e que seja, alguém queira pagar por isso. Então, enquanto as empresas olharem como despesa, porque é isso que acontece, a inovação vira um item de despesa e não um item de investimento. E mesmo quando eles colocam na relação de investimento, eles colocam dentro de uma organização para poder fazer o relatório dos acionistas, aonde cria um engessamento do processo da inovação. Por isso que se diz muito que quando você tem uma inovação interna pelo funding da própria empresa, é uma inovação incremental, onde ela está tentando fazer melhoria de um produto, uma pequena variação de um outro serviço que ela tem, e não uma total disrupção da maneira que ela atende o seu cliente, porque no final do dia é cliente, não é produto, é atender o cliente. Então, as empresas brasileiras têm essa dificuldade muito grande porque elas não fazem essa dissociação do que é você investir ou ter despesa. Existe um outro lado cultural que é a questão mais relacionada ao fracasso. Quer dizer, o Brasil não entendeu que o fracasso é um grande ativo do acerto. É um grande ativo de você fazer um refinamento, inclusive, daquilo que você tem como proposta de valor. Inclusive, é um grande ativo da capacidade intelectual. Porque quanto mais a gente conseguir entender que o fracasso também tem o lado positivo, na verdade, tem muito mais positivo que o negativo, a gente vai conseguir acelerar muito mais isso. Tem um detalhe interessante nos Estados Unidos, tem um evento chamado Fail Car. E ele ficou muito popular porque geralmente é isso. Ele fala, olha, você consegue aprender mais com uma empresa que deu certo ou com o 99 que deu errado? Então, isso aí é uma inversão de valor que culturalmente você não consegue fazer na canetada. Eu acho que agora, com a tecnologia que está acontecendo, que a inovação está sendo muito rápida a nível do que a gente chama de transformação digital, e as garotas, os milênios, né? Os milênios, eles vão mudar essa regra porque eles não estão sujeitos a essa regra do átomo. Eles estão sujeitos à realidade do bit, que é a transformação digital. Então, eles rapidamente vão mudar isso. É que as gerações ainda não se subpõem para o zero. Daqui a pouco, quando acabar as gerações que são nativas do átomo e só tiver as gerações nativas do bit, o Brasil incesiva o jogo. As empresas no Brasil ainda são muito dependentes do governo? Existe, novamente, cultura do fracasso, cultura do assistencialismo. A questão, eu não diria nem do governo, são dependentes do relacionamento, seja com o governo, seja com o setor privado. Eu comentei anteriormente que aqui, o brasileiro, para poder evoluir no seu negócio, quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele pensa em fazer é com quem ele precisa falar. Porque não importa eu fazer bem, importa que meu amigo me ajudar a entrar ali e sair da lá. A mesma coisa nos Estados Unidos, quando você pergunta para alguém qual é a primeira coisa que ele pensa em fazer ao acordar de manhã para melhorar o seu negócio, ele pensa como ele vai bater no concorrente dele, como ele vai entender melhor o cliente. Então, ele pensa em que? Inovação. Ele pensa como fazer melhor. Ele não pensa no relacionamento. Tanto que, inclusive, nos Estados Unidos, o amigo não vai botar você em campo se isso não for bom, porque ele não vai querer queimar a credibilidade dele. Como investidor, você pode chegar para mim com um projeto, você me conhece, aí você chega para mim, olha, eu queria falar com você sobre uma oportunidade de investimento. E eu vou chegar para vocês, olha, acha alguém que você conhece e que eu conheço também para me apresentar a você. E você está falando comigo. Mas por que isso? É a validação da credibilidade de que você tem algo que realmente funciona, você tem algo que realmente tem preponderância. E não é porque você é minha amiga. Então, essa questão do relacionamento intensivo no mercado brasileiro cria uma dificuldade maior, inclusive quando ele vai lá para fora, porque é o chaveamento do modelo mental que ele precisa fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.